Olá a todos, meu nome é Rafael Meira e eu tô aqui com um grande violão na oficina do meu amigo Alexandre Charel e aqui tô pra falar dessa coisa incrível, linda por dentro e por fora, desse violão que ele fez, que ele construiu um violão belíssimo por fora e ainda mais belo por dentro, um equilíbrio e uma combinação das madeiras que eu achei sensacional é um modelo inspirado no modelo de Ramirez e tem um projeto novo e já projeta um som incrível eu realmente, não é a missa de corpo presente, mas eu sou impressionado com esse violão aqui além de ter os equilíbrios das frequências, o grave, o médio e agudo aparecem, são brilhantes então é um violão aí que realmente é uma máquina de um som, inclusive ligado elétrico produz um som muito fiel ao violão acústico, quase inteiramente fiel então é isso pessoal, eu tenho a dizer que é um violão extremamente competente é um violão que traz mesmo, deixa o violonista muito satisfeito do som que tira então praticamente o violão toca sozinho aqui, eu fico tocando, mas o violão por si só já toca, então é isso pessoal, fiquei bastante impressionado com esse som tem um som muito equilibrado, tanto o timbre dos agudos, quanto o timbre dos graves tem todo um equilíbrio, você consegue escutar tudo muito perfeitinho, então é uma máquina é uma máquina, viu? é uma máquina, viu?